Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples. Hoje teremos a continuação da nossa aula sobre lançamento oblíquo. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo sobre a parte 1 dessa aula. Hoje vamos estudar as demonstrações trigonométricas. E aí é importante relembrar. Quando estudamos lançamento oblíquo, eu disse para vocês que na análise desse tipo de lançamento são importantes três coisas, a altura máxima, o tempo de subida e o alcance. Eu disse também que o lançamento oblíquo, o movimento parabólico, no caso, ele é dividido em dois, ele é dividido no movimento na vertical e no movimento na horizontal. Então temos aqui componente vertical da velocidade e componente horizontal da velocidade. O que vamos ver aqui? Vamos ver as equações importantes desse movimento. Só que assim, vamos ver essas equações agora com uma carinha diferente, porque essas equações vão ter uma carinha de funções trigonométricas incluídas. Beleza? Então não se assustem. Se vocês olharem um seno, um cosseno, não. Tranquilo? Não se assustem. Porque o objetivo dessa aula é demonstrar justamente isso. É demonstrar essas equações com um jeito de funções trigonométricas. Beleza? Então vem comigo aqui. Cola aqui, você vai entender. Vamos começar hoje falando sobre a componente vertical da velocidade. Lembra lá no meu movimento oblíquo? Eu não estudo esse movimento propriamente. Eu estudo as componentes desse movimento. E a primeira componente que a gente vai estudar hoje é a componente vertical. Beleza? O que temos na componente vertical? Duas coisas importantes. Altura máxima e tempo de subida. Então se liguem aqui. Vamos começar com a altura máxima? Tá? Belezinha? Então quando eu tenho um lançamento oblíquo, qual a altura máxima que aquele corpo vai atingir? Eis a questão. Bom, nós sabemos, quando vem à nossa cabeça a altura máxima, a gente sabe aí que essa equação, podemos usar a equação de Torricelli. Ah, professor, por que a gente pode usar a equação de Torricelli? Porque na componente vertical, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu vou usar as mesmas equações do movimento retilíneo uniformemente variado para cá, para o lançamento oblíquo na componente vertical. Beleza? Então se liguem aqui. Altura máxima, vou usar a Torricelli. Só que com uma diferença, né? Essa velocidade aí vai ser a minha velocidade no eixo vertical. Beleza? VOY ao quadrado menos 2G vezes... Vou chamar de ΔY, tá, galera? ΔY. Para determinar a minha altura aí. Bom, eu sei que quando a altura é máxima, qual é a velocidade nesse ponto? A velocidade é zero. Zero, professor? É, galera. No lançamento oblíquo, quando eu analiso a componente vertical, no ponto de altura máxima, a minha velocidade é zero, tá? A minha velocidade vai zerar. A velocidade, e atenção, a velocidade vertical, porque a velocidade na horizontal, o Vx, é constante. Beleza? Então, no ponto de altura máxima, a minha velocidade, a velocidade do movimento, é mínima. Tranquilo? Então, aqui zero. Beleza. O que é que eu tenho? Vou passar isso aqui negativo. VOY ao quadrado igual a menos 2G ΔY. Bom, os dois são negativos, multiplica aí por menos 1, o que vai dar positivo, né? O que eu quero encontrar aqui é a minha altura máxima. E aí, beleza, galera. Vou encontrar a altura máxima. ΔY vai ser VOY ao quadrado dividido por 2G. Tranquilo? De boas? Agora, como ficaria essa equação com uma carinha de função trigonométrica? Ou melhor, como ficaria essa equação quando eu incluo uma função trigonométrica nela? Porque a aula de hoje é sobre isso. Então, se liguem aqui. Eu sei, eu sei, eu, nós vimos, né? Que ΔY é igual a VOY. É quem? É VO seno de θ. Então, aqui eu vou ter VO seno de θ, tudo isso ao quadrado dividido por 2G. Então, galera, se liguem aí, ó. A minha altura máxima em função, ou melhor, meu ΔY, em termos de funções trigonométricas ou em termos de uma função trigonométrica, nada mais é do que VO ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Pronto. Está aí. Então, se eu quero determinar a minha altura máxima em termos de uma função trigonométrica, eis a minha resposta. Beleza? De boa, tranquilo, tá? Bem na manha. Bem suave. Pronto. Está aí. Então, está aqui a altura máxima, tá? Altura máxima na vertical com função trigonométrica. Tranquilo? Vem para cá agora. Tempo de subida. Tempo de subida, galera. De novo, vou descrever a equação agora usando função trigonométrica. Bem tranquilinho. Olha para cá. Quando eu falo de tempo de subida, o que vem na minha cabeça? Equação da velocidade. Para qual movimento? Uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Menos GT. Beleza. Tempo de subida. Bom, galera, o tempo de subida do corpo, nesse período aí, ele vai chegar na altura máxima, tá? Então, se é só o tempo de subida, esse corpo vai, ele é lançado, sobe, 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 para e começa a descer. Eu quero encontrar esse tempo aqui, ó. Demorou para ele chegar no ponto de altura máxima. E aí, eu já sei que quando a altura é máxima, a velocidade vertical da componente é zero. Beleza? Então, eu vou ter o quê? Vou ter isso aqui. Zero. E aí, novamente, ó. Bem parecido, ó. Bem parecido, ó. Olha aí, galera, ó. Menos GT. Multiplicar tudo por menos 1, eu vou encontrar aqui meu tempo de subida igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. Beleza? Tranquilo? Só que, calma, foi isso que a gente encontrou na primeira aula. Novamente, eu quero expressar essas equações, tá? Utilizando funções trigonométricas. Então, vem comigo. Então, meu tempo de subida aí, ó, vai ser quem? Velocidade inicial. Acabamos de ver que VOY é quem? VO seno de θ. Pronto. Dividido pela gravidade. Pronto, galera. Está aí. Meu tempo de subida, incluindo na equação. Função trigonométrica é esse aqui. Beleza? É. Não ficou reto, perfeito, mas desconsidera aí. Beleza? E aí, só uma coisa importante. No lançamento oblíquo, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Não esqueçam. Tempo de subida. Se ele demorou 3 segundos para chegar no ponto de altura máxima, ele vai demorar 3 segundos para descer. Não esqueçam disso. A gente vai usar isso quando estivermos falando de alcance. Beleza? Então, está aí. Tempo de subida. velocidade inicial do meu corpo pelo seno do ângulo descrito entre a trajetória dele e a horizontal. Beleza? Tranquilo? Agora, para fechar, vamos falar sobre alcance. Pronto. Está aí. Componente horizontal. Tio, o que temos na componente horizontal da velocidade? Temos o alcance. Tá? Então, vem comigo. A gente já sabe até. Vou fazer aqui em azul ainda. Como é que calculamos? Como calculamos o alcance, galera? Alcance nada mais é do que a velocidade da componente horizontal vezes o tempo. Beleza? E aí, nós já sabemos que a velocidade, essa velocidade aqui é constante, tá? Esse tempo é o tempo total. É o tempo que o corpo demora. Ou melhor, é o tempo que o corpo leva para descrever o movimento parabólico. Beleza? Tranquilinho? Foi isso que a gente viu na aula passada. Mas, novamente, vou incluir funções trigonométricas nessa equação. Como é que a gente faz isso? Vem comigo, ó. Então, o nosso alcance aí, quem é Vx? Bom, se Vy é a velocidade inicial, olha só. Se Vy é VO seno teta, Vx é VO cosseno, né? Então, eu tenho VO cosseno de teta, beleza? Vezes o tempo. E aí, atenção aqui, ó. Esse tempo não é o tempo de subida. É o tempo total do movimento. Então, vê se vocês concordam comigo. O tempo de subida é isso aqui. Mas, e o tempo total? Eu disse para vocês, acabei de falar para vocês, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Beleza? Então, o meu tempo total é duas vezes o meu tempo de subida. Se ele demorou três segundos para subir, ele vai demorar três segundos para descer. Duas vezes três, seis. Esse é o tempo total do meu movimento. Beleza? Então, aqui, ó, no tempo total, eu vou ter duas vezes o tempo. Tempo de subida mais o tempo de descida. Como os tempos são iguais, dois tempos. Tranquilo? Então, vem comigo, olha só. Eu tenho VO cosseno de teta vezes dois. E aí, como calculamos o tempo de subida em função das funções trigonométricas? Ou melhor, da função trigonométrica. VO, opa, perdão. Aqui, ó. VO seno de teta sobre G. Então, eu vou colocar isso aqui. Aqui. Vem comigo, ó. VO seno de teta sobre G. Beleza? Show. Beleza, professor. Tudo de boa. E aí, atenção, galera, ó. Vou até colocar aqui em laranja. Não, eu vou organizar primeiro, vai. Vem comigo. Vou ter o seguinte. O alcance vai ser VO produto, né? VO vezes VO, VO ao quadrado. Beleza? Tranquilinho? E aí, eu vou ter o seguinte, ó. Duas vezes seno de teta. Esse aqui vezes esse aqui. Vezes cosseno de teta. Vezes cosseno de teta sobre a gravidade. Beleza? Tá aí. E aí, vamos fazer o seguinte. Eu conheço, eu tenho uma relação trigonométrica que ela diz assim, ó. Relação trigonométrica. Vou colocar aqui em laranja, tá? Ela diz que quando eu tenho 2 seno de x cosseno de x, isso aqui é igual a seno de 2x. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão por seno de 2x. Aqui. Belezinha? Então, vem comigo. Olha para cá. Olha para cá. Meu alcance vai ficar, então, VO ao quadrado vezes seno, olha só. Acabei de mostrar aqui para vocês. Seno de 2x. Pronto. Seno de 2x, ou melhor, de 2 teta, né? Já que meu ângulo aqui é considerado é o teta. Dividido pela gravidade. Pronto. Tá aí. Esse, ou melhor, essa, é a nossa equação para alcance, levando em conta as funções trigonométricas. Para fechar, galera, duas coisas muito importantes, duas observações. Deixa eu só colocar aqui em verde. duas observações, ó. Duas observações para vocês. Não esqueçam disso aqui. Duas observações importantes. Primeira observação. Observação 1. Quando terei o alcance máximo? Pergunta é essa. Quando vou ter o alcance máximo? Ó. Eu vou ter o alcance máximo quando o meu teta, atenção, for igual a 45 graus. Beleza? Então, atenção aí, galera. O alcance máximo sempre vai acontecer quando o ângulo for igual a 45 graus. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Vem aqui, olha pra cá. Por que 45, professor? Simplesmente por causa do seno aqui, ó. É seno de 2 teta. Qual é o seno? Se aqui for, se teta for igual a 45, seno de quanto? De 90. Qual é o seno de 90, galera? É, é um exato. E aí, o 1 é o maior valor possível para o seno. Tá? Então, se aqui é 1, morreu. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o meu maior alcance sempre vai acontecer quando o meu ângulo for igual a 45 graus. Beleza? Por causa desse 2 teta aqui. Porque eu sempre vou ter o seno de 90. Tranquilo? Observação 2. OBS 2. Qual é a observação 2? E aí, para fazer a observação 2, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Pronto. Bem aqui. Vai ficar assim. Nossa, que desenho maravilhoso. Não é mais? Dá para o gasto. Então, se liguem. Vou fazer... Olha para cá. Aqui é 30 graus. 30 graus. Beleza? Vou fazer aqui um laranja. Em laranja. Pronto. É. Tá bom. Ficou mais ou menos. Aqui, em laranja, vai ser 60 graus, galera. Olha aí. Percebam o seguinte. Que esses dois corpos, embora tenham tido alturas ou pontos de altura máxima diferentes, o alcance, que é essa distância horizontal aqui para os dois, é igual. Por que, professor, isso é igual? Galera, eu sempre vou ter alcances iguais para dois corpos. E atenção. sempre que tivermos dois corpos descrevendo um lançamento oblíquo, cada um descrevendo um lançamento oblíquo, mas com velocidade... Vou colocar em laranja, tá? Com velocidades iguais. Tá? Velocidades iguais. e ângulos entre suas trajetórias quando somados iguais a 90. Por exemplo, aqui eu tenho 60 mais 30, 90. Então, toda vez que eu tiver dois corpos descrevendo um lançamento oblíquo com velocidades iguais, sujeitos à mesma aceleração da gravidade, cujos seus ângulos somados sejam 90 graus, eu posso afirmar, galera, posso afirmar que os seus alcances a 1 e a 2 serão iguais. Beleza? Então, toda vez, novamente, para ficar claro para vocês, toda vez que eu tiver dois corpos realizando um lançamento oblíquo cujas velocidades iniciais sejam iguais e a soma dos seus ângulos for igual a 90, no caso, são ângulos complementares, quando a soma for igual a 90, os alcances serão iguais. Beleza? Então, essas aí são as duas observações sobre alcance. Mas percebam, embora os alcances sejam iguais, as alturas máximas, essas sim, essas serão diferentes. O corpo 1 apresenta uma altura máxima muito maior do que o corpo 2, mas os seus alcances serão iguais. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre lançamento oblíquo. Espero que tenham gostado. Dúvidas, perguntas ou sugestões, deixem nos comentários que eu teria o maior prazer em responder. Aproveitem para se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo e dar aquela curtida para nos ajudar a divulgá-lo. Valeu e até a próxima.